Vendo o meu momento fofura se tornar mais um barraco. Eu vou te dar um abraço porque você tá precisando. Tá precisando. Me abraça, c******. Me abraça direito. Não, você não tem ninguém pra te falar. Você é um otário. Eu sou, mano. Você é um otário. Você fez um teatro maravilhoso. Você não queria me conhecer? Agora você vai me conhecer. E aí, Ké? Pô, que situação, hein? Eu já tava ali querendo fazer as pazes, né? Já tava tudo indo perfeitamente bem quando pá. Aí eu, ah, não, cara. De novo não. De novo não. Tem pra ver pela sua cara. E na sua edição, Vivian, você tentava apaziguar os ânimos e de repente, quando você via, o seu esforço tinha ido por água abaixo já. Olha, aconteceu. Só que aconteceu exatamente assim. Porque a briga não era comigo. Tava rolando uma briga ali do lado. Eu falei, você não precisa falar com elas desse jeito. E aí, o problema é que lá dentro tudo fica grandão, né, gente? Uma coisa que a gente poderia resolver aqui. Não, beleza. Depois a gente se fala. Ah, lá dentro vira algo grandioso. Então, assim, a gente fica nervosa. E aí, nossa, que argumento xoxo. Não é porque realmente me faltaram palavras. Sabe qual a impressão que dá? Quando você tá andando a cavalo, que você tá devagarinho, de repente passa o cavalo correndo, aí ele corre também. Parece que tem uma briga e todo mundo embala na briga e vai na mesma briga e ninguém consegue fregar mais. É, foi bem isso que aconteceu, né? Que é todo mundo meio que ali, teve algum motivo pra falar do Lucas. Realmente, assim, começou só comigo e ninguém, ninguém estava do meu lado. Assim, ninguém estava do meu lado na primeira situação com a qual a gente teve uma discussão. Ninguém comprou sua briga. Ninguém comprou. E eu achei ok. Eu não queria estar num papel de vítima ali porque eu acho que quando um não quer, dois não brigam. Então, se eu dei cabimento pra essa situação, eu merecia resolver eu e ele, que foi o que eu busquei o tempo todo. E aí, depois, aconteceram situações com cada pessoa da casa. Aí eu já não tinha mais como, tipo, para, pelo amor de Deus. Imunizando alguém do grupo de risco. Thaís? Aí, deu? Juliette, imunizado. Valeu. Valeu. Agora eu nem fui, mas eu não estou atendido. Ai, não sei. E aí, o que você faria? Foi do coração, foi plano, foi jogo? Foi duas opções ali. A galera queria tirar o Lucas. E eu já tinha falado isso com o Lucas. Só que eu vi a Juliette também indo pro paredão, se eu não imunizasse ela. Mas eu queria imunizar porque a galera meio que pressionou ela também. Julgaram ela muito, por ela não deixar ela falar, deu sotaque dela e tudo mais. Então, eu acolhi também essa ideia de imunizar ela justamente por isso. Sem deixar a galera perceber isso. Agora, se você tivesse no lugar da Juliette, Vivian, você ia... Não, ali... Como é que ia ser? Bruno, se levanta, Bruno. Que papelão. Eu provavelmente ia chorar muito. Eu ia chorar na hora que eu recebesse a imunidade. E ia chorar de novo quando eu descobrisse que era plano. Porque contaram pra ela. Contaram. Inclusive, foi a Viih Tube que contou. Pois é, então, assim... E eu levei a culpa da Viih Tube. Por isso que eu não gosto do jogo dela. Porque é um telefone sem fio. É, a Viih Tube gosta muito. É um telefone sem fio. E ninguém acreditava nisso. Ninguém acreditava nisso. Acho que só eu tava tendo essa visão lá dentro. Tretando com o meu ex-melhor amigo. Tu quer revolucionar todo mundo? Não lava uma louça, mano. Vai tomar no teu c... É, você que decide a revolução, o cara faz. Vai de f... Que revolução tu faz, mano? Defendendo vagabundo? Porra, mano. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, mano. Que revolução que tu faz defendendo vagabundo. E aí? Vocês tiveram uma amizade muito próxima no início, né? Fizeram dupla duas vezes e depois rolou essa treta que não teve volta. Então, o lance ali com o Lucas foi uma tecla que eu sempre bati com ele. Cara, eu preciso de um tempo. O meu processo é esse. Quando eu me estresso com uma pessoa, eu só preciso ficar quieto. Disse pra ele, cara, se tu tivesse esperado um dia, no outro dia a gente tava falando uma boa. Mas, sei lá, talvez pela intensidade da casa. Ou o jeito dele, ele ficava, né? Eu me sentia, tipo, putucado. Esse dia foi um dia que eu, na verdade, me arrependi muito, assim. Tipo, tu te pega falando coisas que tu não quer falar. Eu sou um ser humano, né? Eu tentei, assim, desde o início eu tento um autocontrole. Respirava fundo. Mas, nesse dia, eu comecei a me estressar porque era... Não era só ele. Era muita coisa, cara. Tensão. Não, essa briga aí com o Lucas, na verdade, foi, eu acho, que o momento que todo mundo falou... Puts, grila. Ali escancarou. Porque, talvez, as pessoas aqui fora ainda tivessem esperança de que fosse uma amizade que, talvez, tivesse jeito. Ali, a gente viu que não tinha jeito. Mas isso acontece demais. Eu acho que muita gente lá fala as coisas e depois pensa e, nossa... Eu acho que, no meu caso, eu tentava muito digerir as coisas. Então, eu acabava ficando, às vezes, até muito calada. É, você era muito conselheira também. É, quando eu via acontecendo com outras pessoas, aí eu até me metia e falava, ei, não, peraí. Mas, quando era comigo, eu ficava, peraí, que eu aguento. Agora, com os outros, eu ficava, ela não vai aguentar isso daí. Cara, na minha questão com ele, inclusive, a maioria das coisas que eu me envolvi foi isso. Ele não me fez, ele não fez nada diretamente pra mim. Tipo, imagina, eu tô aqui num quarto, aí chega três meninas chorando, tremendo, porque ele fez isso. E o cara é o meu parceiro ali. Aí, inclusive, eu ouvi de uma galera assim, tipo, ah, vocês estão não sei o quê. Isso começou a me... Te colocou no mesmo lugar. É, isso começou a me incomodar. E também, quando eu ouvi da Camila, tipo assim, tu tem que acordar, tu tem que abrir o olho que esse cara tá fazendo. Só que, tipo, ele não me trazia a versão dele, eu não tinha pay-per-view. E começou a ter um jogo duplo também. Eu senti um jogo duplo das pessoas vindo, me traziam reclamações, falavam mal dele. Aí, em determinado momento, eu não tava falando com ele. Aí, eu tô na festa, a pessoa dançando. A pessoa tava lá, a pessoa tá falando com ele. Dançando, brincando. Comprar a briga é um perigo, né? Quando o ciúme de uma chiquitita deixa meu coração com buraquinhos... Nossa, não canta, Bruno. Quem que te falou, então? Tá viajando? Ok. Então, quem que te falou? Me conta. Não, então, eu quero saber agora. Quem que te falou? Ergue a tua voz e mostra quem é você. Não, eu só quero saber quem que te falou isso. Mostra quem é você. Vocês estão me acusando de uma coisa que eu não fiz. Ai, faz a santinha. Ai, a loirinha fofinha. Tá bom, querida. Eu te dei chance pra ser verdadeira comigo e ser real. Eu tô calma, cara. Aí, eu tenho que aguentar a Camila falar se eu tô certa ou não, velho. Mano, seja adulta. Mantenha a nossa parada. Eu falei com você. Você abriu pra vir e abriu pra cá. Abri sim, porque eu me senti mal. Falsa do car... Falsa do car... Não precisa abrir pra vir, cara. É porque eu quero saber de onde... Calma o que vai dormir. Não vou. Calma o que vai dormir. Não vou, não vai, não vai ficar inventando histórias sobre mim. Eu queria saber quem tinha... Eu queria saber quem tinha inventado isso pra você, cara. E aí, Carol? Gente, que bacharia, né? É uma bacharia. Tá rindo de nervoso. Eu tô. Desculpa. Cada cá é uma lágrima. Eu também. Cada cá é uma lágrima. A única coisa que eu tenho pra dizer é péssima. Péssima. Minha atitude foi péssima. Não tem justificativa. Mas você já tinha dado uma esculachada em alguém assim, dormindo? Não. Foi a primeira vez. Nunca. Nunca fiz isso. Ali, eu fiquei braba porque o assunto era só entre eu e ela. E aí, acabou que as outras meninas vieram me cobrar na festa e eu fiquei muito braba. O ego bateu ali, não admiti na hora. E acabei entrando no quarto pra pegar minhas coisas pra ir embora numa cena de drama. Verdade. E aí, eu não sabia que ela tava dormindo. Ela levantou e falou, você tá falando comigo? Aí, eu virei e comecei a falar daquele jeito mega agressiva e péssimo, péssimo. Mas, então, você não tem o perfil de barraqueira aqui fora, não é? Uma coisa... Barraqueira, assim, daquele jeito... De apontar o dedo, assim. De apontar o dedo. De apontar o dedo. Mas não é com frequência. Entendi. Isso somente quando, realmente, tá numa situação que precisa, mas ali não precisava. Foi acordada, assim, no seu BBB? Não, no caso, me colocando no lugar dela, se eu tivesse passado por alguma coisa parecida, que me deixasse muito chateada, eu já sou a pisciana chorona, né? Então, ao invés de eu ir lá apontar o dedo na cara da menina, eu ia ficar chorando pelos cantos. Tipo, perdi o boy, gente. Ele deu em cima da onda, eu tenho certeza. Eu vi. Eu vi. Não, mas ali, eu achava que ela tava dando em cima dele. Sim. Não, mas você não sofreu com a Lara, você foi lá, conversou com ela antes, né? Eu fui lá, conversei com um copo de bebida, né? Assim, tipo... Fazer a mala com uma mão e o copo... Bem louca. E as meninas botaram... Não, eu ia sofrer calada. As meninas começaram a vestir meus looks pra eu não ter como levá-los. E aí, eu fui assim, gente... Quando o time faz gol e o Bandeirinha vem lá da beira do campo marcar o impedimento. Miserita. Eu não podia elogiar uma roupa. Se eu elogiasse uma roupa, eu elogiei a roupa de Lumena. E ela achou que eu tava, tipo, com inveja ou querendo me apropriar. Eu não sei. Aí eu tô julgando. Primeiramente. Eu julguei. Primeiramente. Ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa. Certo. Então, vamos aprender, que eu quero aprender. Ensine. Não coloque ações inexistentes na nossa relação. Beleza. Toda desorganizada, psicamente. E esse dedo aí apontado, o que é isso? Ele já funciona na sua vida aqui fora também? A Juliette até sentou, né? Não, ela sentou. Ela realmente... Ela ficou com medo de ser atingida pelo dedo. Ela fez assim, mas... Ai, meu Deus, vai vir no meu olho! Gente, esse dedo fala sobre muita coisa. Mas aí, no BBB especificamente, ele virou o dedo da metralhadura, né? Porque eu já tava toda, enfim, desestruturada mesmo. Mas eu tenho uma relação com o corpo que é de muita comunicação. Eu danço desde pequena. E eu expresso, eu faço isso. Eu reverencio as minhas energias ancestrais. Então, esse dedo fala muito de uma relação com uma conexão. Nesse momento, era meio que pedindo a fala. Porque você foi falando ali primeiramente, né? Era mais pra... Eu e a Juliette, a gente já tava num gás ali meio bel, né? E aí... Quando ela demorou lá no confessionário, foi quando... Pô, quem tá as estalecas, cara? Você ficou brava, né? Ô, Vivian vai dizer... Estaleca vale mais que ouro, né? Mas eu acho que ali na hora, pra gente que tava aqui fora, deu muito pra perceber que ela realmente se desligou. Ela se desorganizou. Só que pra quem tá ali dentro, ficou aquela dúvida. E aí, a Lumina falou bem assim, eu não sei. Mas no final, eu sempre entendia que eu tinha muita identificação com ele. E aí, no final, a gente foi tentando num jeito muito torto. Mas é isso, é uma mulher que eu torço muito agora no programa. Admiro muito, corre dela. Principalmente por uma identificação regional. O que me resta é que aqui fora a gente possa se reconectar. Torcendo pro amiguinho se queimar sozinho. Não, eu não ia fazer nada. Não, a gente ficou com medo dele. Ele não é louco? Ele é louco. Ele não é louco. Ele não é louco. Acho que é, hein? Ele é. Eu tava vendo ele te jogar na piscina. Mas se ele jogasse ela na piscina, era perfeito. Um a menos no meu caminho pra vitória. Então, tem essas coisas que às vezes vocês falam que é pro jogo. E que assim... Pega mal de verdade e que tem que pegar mesmo. Mas se for pra pensar em jogo mesmo, você tá ali querendo ganhar o seu 1 milhão e meio. Mas o Big Brother, as pessoas veem o sentimento, né? Uma frase lá, que é muito rápida. Vocês viram que essa frase demorou menos de um segundo pro Projota falar ela lá, né? Isso. Ele soltou, ninguém sequer repercutiu e aqui fora virou um vídeo assim que todo mundo... Você mesmo revendo agora fez uma cara do tipo, putz, não. Eu... O que você sente vendo isso? Provavelmente eu julgaria da mesma maneira, sabe? Então, esse tipo de reflexão é que eu preciso fazer. Sobre momentos onde eu realmente me entreguei tanto pra essa questão do jogo. Do eu quero ganhar, do não importa. E você acaba se machucando, machucando ao outro e machucando a quem tá aqui fora. Não é só essa fala, algumas outras falas que eu já recebi, que eu já vi. Que eu falo, meu Deus do céu. E aquela frase que você falou quase que pensou alto. Só... Era uma questão minha. Não só nesse tipo de colocação, mas o meu jogo era muito falado. Eu... Tudo que eu pensava, eu exteriorizava. E muitas vezes pra gente que não era tão próximo a mim. Vivian, teve alguma coisa assim na sua edição que você falou que na hora você se arrependeu e falou, nossa... Nossa, total, total. Porque acaba que você entra com trejeitos que você tem aqui fora com os amigos. Então, por exemplo, lá em Manaus a gente tem o costume de falar... Tá pagando de doida, bicha? Então assim, tá pagando de doida essa égua? Égua é um negócio que a gente chama muito. Então assim, é como se a gente tivesse chamando de... Pode ser processada. Então assim, isso é uma coisa... Nossa! Só que assim, entre amigos. Sim. E aí na hora eu me toquei que isso realmente poderia ser mal interpretado. E aí depois eu fui tomando ali as rédeas dos meus pensamentos em relação ao que eu falava. E também até pra explicar. Vivendo o meu momento, Carla com C. Uma impressão minha ou a Sara deu em cima do Arthur? Não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, viaja não. Não, eu tô falando sério. Não, 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 não. Tô falando bem sério. Assistindo em alguns momentos quando estavam os dois assim, ela cantava olhando pra ele. Não. Eu acho que não. Também acho que não. Eu senti isso. Então, por que que eu perguntei isso? Porque teve um momento que eu tava no quarto e aí a Sara tava falando sobre os homens. Que a Sara gosta de falar muito sobre os meninos, né? Até porque ela tem muita intimidade, que ela tava no quarto lá com os meninos e tal. Ela tem muita amizade com eles. E aí em algum momento eu tava fazendo alguma coisa no quarto e ela falou, não sei o que, ele é bonitão, não sei o que, não, não, não. E aí a câmera fez exatamente assim e cortou pro Arthur, que tava tipo em outro ambiente da festa. Aí eu fiz assim. Falei, hã? Falei, gente, será que tá acontecendo alguma coisa que eu não tinha reparado antes? E aí o que que eu fiz? Fui perguntar pros meus amigos. Aí eles falaram, hã? Não? Eu falei, então não. Então tchau. A galera nas redes sociais até comparou um pouco, fez um meme com a cara da Carol em você. Porque a Carol sentiu ciúme. Ah tá, agora entendi a comparação. É, porque a Carol... Mas gente, não, mas para. Zero comparação. Porque foi outro contexto. Eu vi uma situação ali. Eu não criei. Foi bem diferente. Agora Vivian, você também que faz parte desse time de ex-BBBs, existe uma preocupação dentro da casa de perder o companheiro. Tem alguma coisa assim de talarico, que a nova palavra na minha época era fura-olho. Agora é talarico. É, exatamente nessa época. Gente, acho que a preocupação tem que ser aqui fora, viu? Porque lá dentro é bem difícil. Tô aqui na minha situação, formei um casal. Se vem uma terceira pessoa querer entrar no casal, aí realmente é coragem, viu? Porque noção não tem. Noção não tem. Não, mas de verdade, a minha preocupação não era nem perder. A minha preocupação era fazer a fofoca mesmo, entendeu? Só isso. Flashback das eleições. Quando um amigo descobre em quem eu votei. Juliane. Juliette. Você vai ter a oportunidade de descobrir um voto. De quem você quer saber? Da Sara. Juliette. Cara do céu. O que você pensou ali naquele momento? Cara do céu. Não, na verdade, eu achei que ela já imaginava que eu fosse votar nela. Eu dava coração pra ela assim, eu parei de dar de propósito. Porque eu sei que ela sempre perguntava na casa, ela ficava perguntando pra todo mundo. Ah, você me deu coração? Me deu carinha feliz? Me deu carinha feliz? E eu fiquei assim, gente, eu já vou começar a sinalizar pra ela que tem alguma coisa errada. Pra não ser tão surpresa assim. E a gente conversou. Ela sabia que eu tava com várias questões assim em relação a ela. Não foi surpresa pra ela, não. Sabe aquela coisa do imaginava, mas na hora que escuta dói? É, eu imagino. Não, você não tem ideia. Quando saiu a carinha da Juliette naquele dia, Bruno pode confirmar, o Brasil inteiro parecia uma ola coletiva. Todo mundo... Beide a Sara! Beide o voto da Sara! Escuta o voto da Sara! E aí ela pediu e todo mundo... É isso! Ela descobriu! Porque acaba que é muito da coisa da amizade, né? Mas cara, que momento que desandou essa amizade? Vocês estavam tão legais, cara. Não, eu lembro que me incomodou muito quando a gente tava falando do negócio do Projota pra ela. E ela ia contra a gente falando do negócio do Projota, achando que ele tava... Que ele era um cara muito bom. Porque o negócio do primeiro dia lá na outra casa, elas tinham se dado muito bem. E ela dizendo que ele falava pra ela que não votava nela. Enfim, aí chegava outras pessoas falando pra mim que ele tava falando mal dela na casa. E eu fiquei assim, gente, eu tô tentando avisar a menina, avisar ela. E ela, tipo, não tá nem aí... Eu ficava assim, não é possível. Então, aí na minha cara, eu já comecei assim. Será que ela tava fazendo algum jogo duplo? Ela tá agradando eles de lá e agradando a gente de cá? Tinha esse trauma aí desse negócio de amizade? Eu tenho esse trauma. E vocês foram do céu ao inferno, né? Uma hora tava Amanda, outra hora já tava ali no ranço puro. Aí depois também, além desse negócio do Projota, teve um negócio da Carla também. Que a gente também tinha uma opinião e ela tinha uma opinião diferente. A gente vê muitas coisas divergindo. A gente começa a ficar... É, não tá mais batendo, né? Não tá batendo, entendeu? Assim, não é porque ela é uma pessoa ruim ou por alguma coisa do tipo, assim. É porque realmente a gente tava divergindo muito nas opiniões ali. Eu acertei sim, por muito tempo. É. Só que assim, gente, eu não tinha câmera. Eu tô acertando na... Gente, era na sorte. Eu parecia que você tava recebendo informações privilegiadas. Era na sorte. Aí quando eu comecei a errar, o povo... O povo tava achando que ia acertar sempre, gente. Não adianta, gente. A gente erra. Todo mundo erra. É só pedir desculpa, gente. Que eu já tô vendo que tem um monte de coisa. G3, Ariete. Ai, gente. Eu não tinha como ter noção, gente. Não tem como eu adivinhar tudo. Acertei muito. Quando eu permaneço solteiro na casa e nem assim escapo de uma DR. Você já falou com mim até hoje. Eu não sou... Não sirvo nem pra carregar uma almofada, uai. Tudo que eu vou fazer, tá errado. Undance minha mãe e meu pai. Tudo que eu faço, tá errado. Tudo que eu faço, tá errado. Tudo que eu faço, tá errado. Tudo que eu penso, tá errado. Tudo que eu faço, tá errado. Se eu faço isso, tá errado. Se eu faço aquilo, tá errado. Se eu converso com fulano, tá errado. Se eu pego esse trem aqui, tá errado. Se eu fecho a porta, tá errado. Se eu converso com outro, tá errado. Se eu converso com outra pessoa, tá errado. Tudo tá errado. Fala o que que eu acertei até hoje. Nada. Nada. Inclusive, nesse momento, agora, eu acho que você tá errado. Uma salva de palmas pra essa conclusão. A conclusão da briga. Como não dava? É muito bom. E você vê que ele não interrompe, né? Ele fica aqui, massageando o cabelo. Deixa ele terminar esse show aí. Fez o show, fez o show, fez o show, fez o show. Fez o show, fez o show. Terminou, inclusive, nesse momento, agora tá errado. Aí volta pro cabelo. O negócio é porque é o seguinte. Ele entrou na casa com uma vibe extraordinária. Infelizmente, numa prova, ele vai e me quebra o dedinho do pé. Tem que andar de bota. Arrebentou o pé de dor. Esse estresse é muito, ser humano. Daqui pra baixo, ele tava tudo doendo. Eu tive que carregar o cara. Ele perdeu piscina, ele perdeu hidro, ele perdeu provas, ele perdeu andar sozinho quando ele queria. Ele perdeu mais da metade. Já tinha perdido a liberdade. Ele perdeu o deslocamento. Ele tem uma dificuldade maior que eu de controlar e de projetar num futuro que ele iria melhorar. Parece que ele enxergava que nunca mais ele ia sarar. E eu ficava tentando botar na cabeça dele isso, juntando com a saudade daqui de fora, da esposa, das filhas, dos pais. Aí arrebentou a cabeça dele. Ele ficou num nível de estresse muito grande. E tudo pra ele tava ruim. E aí eu ficava tentando segurar ele, entendeu? Aí eu tinha que ficar calmo daquele jeito. É, entendeu? É que tava engraçado. Tava dando vontade de rir. Cara, eu vi o sorrisinho do Rodolfo assim. Tipo, até onde ele vai com essa reclamação? Vamos ver onde é que ele tá querendo chegar. Disputando uma vaga na festa do pijama. Tipo, porque resolve quem quer e quem não quer. Não vou ficar escolhendo não, gente. Aí hoje eu não quero que o João vá. Eu não vou fazer isso. Então eu vou, Taizinha. Sabe por que eu vou? Porque eu fiquei até o final. Quem quiser que luta. As duas, gente. Tá, eu não importa não mesmo. Não importa não. Não importa mesmo não. Tá bom. Certo. Bora. Não é pra decidir? Eu decidi. E aí? Ai, gente, meu Deus. Você queria dormir no quarto? Não. Era ciúmes da Juliette ou você queria a cama? Não. Era tipo, era ciúmes de amiga mesmo, sabe? Que a gente tinha falado, ah, vamos dormir, não sei o que. As crianças tão on. Quando a gente ganha uma prova. Porque ninguém acha que a gente vai ganhar uma prova. Quando a gente ganha uma prova, a gente vai comemorar. E foi simplesmente ciúmes de amiga. Tipo, quando a amiga sai com a outra e não te chama pra festa, sabe? Assim, como é que é? Todo mundo tem ciúmes de amiga. Cara, eu vou te falar, cabia as três naquela cama. Que verdade. Mas naquela primeira noite ela queria te dar esse prêmio. É, ela queria só uma. Ela foi que ia descansar por causa da prova, né? Que foi de respeito. É, eu vou te falar, se eu tô ali e não sou a líder, e aí eu tô vendo que a líder não tá sabendo escolher, eu acho que eu já tinha deixado pra lá. É, porque a Juliette tava fazendo bastante questão, né? Ela levantou e pegou as coisas e foi. Aí vocês já falaram. E também assim, o que eu pensei, ela ficou até o final da prova. Também tem a relação, tem a história dela com a Vi. Então assim, foi. É isso. Tretas de família. Minha filha me mandou pro paredão. Empate. Quádruplo. Juliette, Caio, João e Pocah. O Caio. Eu não consigo mandar a Pocah. O Caio é muito especial pra mim também. Demais. Foi um paredão quadro muito difícil pra mim mesmo. Pois é, então. Se o Caio é o pai, a Pocah, a mãe, o João seria o quê? Na família da Vitória? Ah, talvez o primo, né? O primo bem próximo. Porque pra ela botar o pai no lugar do primo, é um primo bem próximo. É engraçado essas colocações, né? Pois é, é porque quando a gente pensa na nossa própria família, a gente pensa ali, pai e mãe estão juntos ali. Automaticamente é uma coisa que você se refere com carinho, né? Sim. Mais do que alguma coisa. Mas Caio, a gente viu ali no jogo que você separava bastante, inclusive, o jogo, né? Das amizades que você tinha. Sim. Se fosse alguém que você gostasse, você até que relevava bastante. Ali em relação a Viih Tube na hora, realmente não te doeu, porque todo mundo ficou assim, não é possível, não é possível que agora ele não vá perceber que essa amizade não é tão verdadeira assim. É, vou ser bem sincero. Não. Era o jogo dela. As pessoas eram mais próximas dela. Eu sempre procurei ver a culpa das coisas nas minhas atitudes. Então acho assim, se eu participei, então alguma culpa eu tenho que ter pra mim estar ali. Então deixa eu ver se cabe alguma culpa minha ali. Cabia, eu fui ter a proximidade com ela, mesmo que tenha sido uma proximidade muito bacana. A gente conversou muito, a gente conversou bastante, mas foi no final. Tinha pessoas que estavam com ela desde o começo, então pra mim é mais fácil levar por esse lado. Se é o certo, se não é, o que me levou a sair, e se isso foi uma das coisas que pode ter acontecido, não duvido. Mas foi o que foi... Eu tentei fazer da forma com que isso fosse mais leve pra mim. Você encontrou familiares na sua edição? Olha, eu não achei. Não achei nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum sobrinho, mas assim, cara, queria aprender com o Caio essa coisa ali, porque eu acho que nem é questão de ser certo ou errado, é questão de jeito mesmo de como você leva a vida. Da feita que votou em mim, mas eu não ia mais mesmo continuar de boa. Gente, eu levo logo pro coração. Já fica o quê? Votou em mim? Não gosta tanto assim de mim. E essa tinha sido a segunda, né? Foi a segunda vez que ela me pôs direto. E ela também não te levou pro VIP? Não, não levou pro VIP. E ficou uma delícia. Ficou nós três lá. Eu, Fiuk e o Arthur. Aí eu não satisfei, tomei mais um. Esse fez, paredão. É comum a gente pensar, pô, tá muito estranho, porque uma vez foi com a Juliette, tudo bem, é mais próximo. Aí depois tinha pouco que não era tanto, mas aí tá tudo bem. Você só foi no Tá Tudo Bem. Vou falar uma característica minha. Eu não gosto de ficar indo ali. E por que você votou em mim? Mas por que você fez isso? Por que que... sabe? Fez, tá feito. Eu sei que às vezes era necessário. Eu sei que talvez era, podia ter sido a forma como que eu tinha devido. Só que não me cabia. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho coube. Quando eu arranjo treta com alguém do meu grupo na hora de apresentar o seminário pra turma toda. Ai, meu Deus. Só vem. Eu vou dar um não ganha pra Pocah. Por conta de... A gente até conversou várias vezes sobre o fato dela ter perdido muitas pessoas queridas aqui dentro e que isso, de certa forma, pode acabar acarretando alguma coisa futuramente. Ah, eu devo sair porque as pessoas saíram, né? Não, não é por isso, Pocah. Eu só tô dizendo que... Eu tentei explicar aqui. Aí depois, se você quiser, a gente pode conversar sobre. Mas se você não quiser também, tá tudo bem. Tudo bem. Tá ótimo. Perfeito. O melhor é? Pra mim, melhor ainda. Que delícia. Tudo de bom. Dá um sorriso pra foto. Gente do céu, pelo amor de Deus. João, você esperava que ia ter essa reação ali da Pocah? Porque acaba que vocês já estavam calejados, né, amigo? De jogo de discórdia. Assim, a gente já não via a hora de chegar o último logo porque ninguém tava aguentando mais. Mas a treta, quando ela começa a tomar esse lance de o povo começar a se elogiar no meio da treta, sabe? Ai, meu amor. Minha querida. Deboche. Deboche. Agora, gente, falando de não ex-BBV, a gente fica assistindo, fica muito tenso vendo vocês discutindo ao vivo em casa. Dá um frio. Parece que a gente tá lá. Dá um calor, assim. E a Vivian sabe disso. Lá dentro, quando a treta é ao vivo, é muito pior pra gente. Fica todo mundo assim, ai, tô mal que não sei o quê. Enquanto o público tá tipo, vai! Sim. Não, mas, João, você aparentemente tava ali pleníssimo. Já expliquei. Se você quiser, a gente conversa depois. Se não, pra mim tá tudo ótimo. Tá tudo bem, meu amor. Não, numa dessas eu já estaria gaguejando, assim. Eu achei que você foi muito sucinto ali. E ela acabou indo pelo lado um pouquinho mais duro, né? Vamos dizer assim, que ela seria a próxima a sair. E você já tinha dito que depois você chegou a explicar que não, né? Que, na verdade, era por conta de estar sozinha. É, é porque assim, né? A gente tem... Dentro do jogo, os amigos vão te proteger em alguma coisa. E aí, naquele momento do jogo da Discord, eu não via, tipo, pessoas que poderiam protegê-la naquele momento. E aí, quando isso acontece, você tá mais... Você entra mais no risco, né? Mas acho que a gente conversou depois, a gente meio que se resolveu e tal, mas tá tudo bem. Não ficou nenhuma mágoa, nem nada por isso. Acho que foi só uma faísca do jogo mesmo, mas que passou. Organizando a minha escala de amigas. É tão diferente no meu coração a minha amizade com você e com ela. Não tem nada a ver. A Juliette, pra mim, é aquela amiga... Sabe aquela amiga que você tem e que, às vezes, você, tipo, bloqueia no WhatsApp, não aguenta mais falar com ela, daqui a pouco você volta e... Ah, você é amiga de novo. Aí você fica, tipo, vou dar um follow no Instagram, agora vou dar follow de novo. E é uma amizade cheia de conturbação. É a amizade que eu sei com a Juliette. Que não é leve, leve. É, que sempre tá ali, mas que sempre tem uma vírgula, assim. Quando tá bom, tá muito legal. Mas quando também tá com... tá mal, também não tem meio termo, sabe? Agora, com você, é aquela amiga que, cara, se tiver mal, vai tá bem. Você é a melhor amiga da história. E a Juliette é a amiga que acha que é a melhor amiga, mas não é. Ó, sendo bem sincera, era o que eu tava sentindo no momento mesmo. Acho que se eu não falasse, eu ia mentir. Então, era o que eu tava sentindo, acho que eu fui grossa, acho que eu fui injusta, acho que eu não precisava de tanto. A última frase ali, acho que foi a pior. Mas era realmente o que eu tava sentindo. E a Juliette e eu, a gente tinha uma amizade muito boa, mas a gente também não se entendia. Por quê? Porque ela é muito madura. Ela é muito madura. Eu não sou, gente. Eu sou bem imatura, teimosa. Eu sou, às vezes, injusta. Eu fui muito injusta com ela em alguns momentos, e eu sei disso. Então, assim, valorizo muito a nossa amizade. E aqui fora, infelizmente, aqui fora, eu percebi algumas coisas que lá dentro, eu não percebi com os mesmos olhos. Isso acontece muito, e é ruim, é triste, mas é verdade. Já desbloqueou ela? Nunca nem bloqueei. Já deu fogo de lá, não sei, gente. Nunca nem bloqueei. Mas você falou lá que bloqueada. Não, aquele momento, realmente, a gente tava brigando muito nessa época, no quarto do líder. A gente tava brigando muito. E eu sempre vivi nesse meio de Thaís e Juliette. Aquilo me deixava louca. Era insuportável. Então, eu acho que talvez eu poderia ter sido um pouco mais calma e conseguido administrar melhor as minhas situações ali. Mas, realmente, a Thaís foi uma conexão que eu tive lá dentro, bem depois do jogo. Mas que eu valorizei muito, porque ela tem um jeitinho igual o meu, assim, dessa parte mais bobinha. Eu assumo, tá, gente? As duas, a Thaís sabe, né? Nenhuma novidade, amiga. Aceita. Porque dói menos. E é isso. E, realmente, a Ju é muito madura. Ela é muito cabeça. Ela me ensinou muita coisa lá dentro. Aprendi muito com ela. E eu vou sempre agradecer. Claro que, aqui fora, talvez ela não queira mais ser minha amiga. Pode ser. E eu vou entender também, gente. Se ela não quiser, eu até entendo. Porque, realmente, eu peguei pesado em alguns momentos. Não consegui ver nossas brigas ainda. Não consegui assistir porque é foda. Mas... Acho que no final vai dar tudo certo. A Ju, ali, no jogo, ela se mostrou bastante compreensiva, né? Em relação a várias pessoas. E, agora, eu acho assim, gente. Que o que a gente vê acontecendo lá, acontece na vida real também. Talvez não na mesma intensidade. Mas quem não tem um trio de amigas, que, às vezes, uma amiga briga com a outra. Aí, a A tá falando com a B, mal da C. Aí, depois, a A e a C tão falando mal da B. Aí, a... Acontece isso. E quando você faz um grupo sem uma amiga específica, só a galera sem uma. Aí, ferrou a amizade pra sempre. E a Ju, foi o que você acabou de falar. Ela... A verdade que eu achava até que, às vezes, ela era meio, tipo assim... Muito justa com os outros. Porque muita gente, não só eu, acho que a maioria da casa, em algum momento, duvidou dela. Desconfiou dela. Brigou com ela. Xingou ela. Foi grosso com ela. E ela continuava ali. Tipo, não, tá tudo bem. Não sei como ela conseguia. Ela é muito calma. Ela é muito calma. Muito zen. Aguenta o rojão, né? Não, ela aguenta o rojão. Mas, também, ela sofre muito. E, aí, realmente, em alguns momentos, era bem tenso. Em algumas brigas que eu estive com ela, quando a gente tava bem amigas, ela sofreu bastante. E, na minha, também, com certeza, ela ficou bem mal. Mas, aí, já outros 500. Quando eu revelo que crossfiteiro também se apaixona. Se eu tô assim, se eu tô... Confesso, sim, que eu falei com algumas pessoas. Igual o Caio, que tá muito próximo agora. Depois o Projoto saiu. Eu fiquei com ciúme. O lance com o Fiuk, que tá muito próximo dele. O cara querendo me ver fora daqui. E eu fiquei cego com toda a situação. Hoje, eu me considero um cara... Pra mim, não é fácil falar isso. Você sabe muito bem disso. Eu não gosto de assumir nada que eu sinto. Eu não sei se... Eu acho que o termo certo é que eu tô apaixonado. Não sei. Eu não queria. Ah, que bonitinho, gente! Ah, foi fofo. Mas, deu uma volta no mundo inteiro pra falar. Que eu acho que a palavra é... Apaixonado. Apaixonado. É, eu tô apaixonado. Era mais fácil ser direto, mas, cara... Caramba, Arthur. Tinha vezes que a gente queria entrar ali pra tentar entender como é que funcionava a tua cabeça. Porque a gente percebia que era uma briga interna. Você, a hora falava uma coisa, a hora falava outra. A gente ficava sem entender. Meu Deus, e agora? O que que é? O que que tava acontecendo? Você tava brigando contra esse sentimento? Tava tentando realmente... Eu queria gostar. Cara, eu acho que, na verdade, foi o que eu falei. Que eu não entrei lá com essa ideia, né? Só que é um jogo de relações ali, pessoais mesmo. E acabou acontecendo. Era uma coisa que não acontecia comigo há cinco anos. Eu tô solteiro há muito tempo. Então, eu falei, ah, não vai ser no programa agora, no reality show que vai acontecer. Todo mundo olhando que eu vou me apaixonar. É, não vai ser agora. Minha mãe, meu pai, todo mundo assistindo. E, na verdade, foi aonde eu menos esperava. Foi ele que aconteceu. Fiquei com medo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de assumir o que eu sinto. Às vezes, de expor também alguma coisa. Até uma briga, algum conflito. Eu tenho uma dificuldadezinha. Mas isso aí é meu. Eu melhorei bastante lá dentro também. Eu tenho consciência. Não, mas eu vou te falar. Esse negócio de casal dentro do Big Brother, minha gente, é difícil. Posso falar com propriedade. E, assim, eu acho que, aqui fora, a gente, por ter essa visão toda, acaba vendo a gente, vocês lá, falando coisas que talvez não deveriam falar pelas costas. Então, assim, eu acho que a DR ali dentro é o problema, entendeu? E aí, às vezes, você falava com o Projota. E aí, o povo aqui fora falava assim, por que ele não vai falar com ela? Você tinha medo da DR? Não queria muito? Na verdade, eu tinha medo, justamente, de acontecer algo que veio acontecer, né? Das pessoas julgarem de uma forma. E aí, você tá com um sentimento, alguma coisa engasgada, você vai conversar com alguém que você confia. Só que aí, a gente esquece que tem a câmera, um momento que você tá com raiva. Depois, eu falo com a Pocah, no dia seguinte da festa, eu tô vestido de ovo, se não me engano, sem dignidade nenhuma. Eu falo, eu estou extremamente arrependido de cada palavra que eu falei. Mas... Nem lembrava o que tinha dito, gente. Mas já na dúvida... Nem lembrava. Não, aí a Pocah, mas o que foi que você falou? Ele, não lembro, mas tô arrependido. Mas lembrava, cara. Pior que eu lembro. A Vivian lembra. Esse que é o problema. É, eu lembro. Tô aqui com esse oráculo. Não, mas deve ser muito difícil começar um relacionamento, pô, pro Brasil inteiro, acompanhando, né, gente? Tanto é que não são muitos que dão certo. O Bruno já trocou ali. É, eu alfinetei os dois. O Bruno, coitado, ele tá na esperança que vai dar certo e você não perdeu. Cara, eu... Ah, vamos pro próximo? Vamos. Mostrando que eu sou justa e imparcial. Tá muito louca hoje. Eu quero beber muito. Vamos beber. Eu não sei por que que eu tô chorando. Ah, Poquita. Poquita. Eu não sei por que que eu tô chorando. Você concorda comigo? Calma. O Thiago falando que tudo pior aqui dentro é nosso. Tipo assim, se meu amigo fizer minha amiga sofrer, eu vou ficar com ele. Se minha amiga fizer meu amigo sofrer, eu vou entender ela, entendeu? E assim, e nasceu o feminismo. Maravilhosa. Como não concordar, gente? É sobre isso. Entendeu? Tô errada. Tô errada. Tô errada. A gente entende. Agora, o boy, a gente realmente fica a pé da vida com ele. Não. Eu sempre falei. Arthur, ó. Liga com a minha amiga, não. Com a minha amiga, não. E você tava ligada mesmo sem ver tudo, né? Você tava ali de olho, já dando um conselho nas entrelinhas, né? Fiz o que eu pude, Vivi. É muito difícil a gente estar ali, conviver com todo mundo. Porque a gente se apega assim a todo mundo, sabe? E a gente olha no olho. Eu sou uma pessoa que eu olho muito no olho de todo mundo. Eu tenho isso, meu. E eu acredito nas pessoas. Eu acredito em todo mundo, sabe? E eu ficava meio perdida mesmo. Me bananei várias vezes. Errei pra caramba. Sabe? Acertei também. Dormi. Fiz tudo que fiz lá dentro. Mas... Eu... Essa sou eu, cara. Eu não posso... Assim... É... Essa foi... Mudar, né? Olha... Posso mudar o que aconteceu. É isso, mas me tá aí, galera. É isso. Não, e eu sou do direito, então é isso. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Quando eu faço a contabilidade dos prêmios e descubro que alguém se lascou. Tu ganhou só o celular, foi? Só o celular. Aquelas games... A senhora ganhou uma barraca. Mas ela ganhou dinheiro, pô. E um colchão. Ganhou, não. Dinheiro, não. Ganhou? Ela virou líder, mas não ganhou um real. A única liderança que não ganhou um real. Mas ela ganhou o que de prêmio? Nada. Você não deu pra ela na TV? Dei, não. Não... Que morte, ó. Ela ganhou um colchão em uma barraca. Ela ficou correndo quando a gente foge na barraca. Amigo, você já encontrou a Sarah, já falou com ela. Se ela recebeu essa bendita, era essa barraca. Recebeu ainda não. Ai, minha gente. Eu falava pra ela que a gente era um vilão. Que a gente tava odiado e que a gente tinha que se esconder. Aí a mulher ganhou uma barraca e um colchão. Eu falei, é a nossa cabana. Bota uma burca aqui, só mostra os olhos e bebe a barraca, meu amor. Era a salvação. Gil, você tinha a visão ali focada num milhão e meio? Ou você já tava, desde a primeira prova, caçando pelo menos milzinho aqui, dois mil aqui, dez mil aqui? Não, antes de entrar no programa, eu sonhei que eu era eliminado na segunda semana. E eu nunca tive um sonho, profético ou não, que eu ganhava o Big Brother. Então, eu sabia que ganhar eu não ia. Porque eu falei assim, se não, Deus já teria me mostrado. Eu falei, ganhei eu não vou, vou ser eliminado. Então, preciso ganhar. Melhor caçar com os prêmios. Preciso ganhar dele. Entendi. Tudo que eu ganhava, eu contava, levei até atenção, minha gente. Pois eu quero te contar que eu também. Gente, é real. Só que o verbalismo, tu verbalizava ou tu não era na cabeça. Pra você ter ideia, teve um tênis que aconteceu a mesma coisa, o seu sapato também descolou, né? Descolou. Fui lá no confessionário, falei assim, gente, manda uma colinha pra eu colar aqui que descolou o tênis. Mas, ó, certeza que se colar vai dar certo. Eu queria era outro. Eu não pensei nisso. Eu fiz na intenção de outro. Não, eu não pensei nisso. Eu fiz na intenção. Pra você ver. Eu ainda dei uma de beijo pra você. Você fez na intenção e colaram. Olha, é, vocês podem colar, jurando que eles iam mandar outro, né? Pois eu quero te dizer, amigo, que simplesmente eu deixei o tênis na dispensa e no dia seguinte veio o tênis novo. O que que eu pensei? Já ganhei um tênis. Pô, por que não me deram outro sapato? Porque é assim, amigo, o seu sapato tinha um valor emocional, a sua mãe lhe deu. Era brilhoso. Tinha características únicas. Verdade. O meu era um tênis. Tanto é que veio um tênis. O meu era colorido e veio um tênis preto. Então, assim, era só mesmo pela utilidade do tênis. Mas, só pra você... Podemos dar um meio colado e outro. Não, e pra você ver, né? Que o público em casa pensa que a gente já entra pensando só num milhão e meio. Não, gente. Não, não. Um fiapo que a gente ganha, entendeu? Um hidratante novo. Mil reaisinho ali. Dormiu na prova do anjo. Gente. Então, é isso, amigo. Te entendo. Te entendo. A gente quer ir enchendo o cofrinho. Claro. Aí, pelo menos, ganhei alguma coisa. Era que nem o povo que eu pegava. Errado. Ficava agarrando, porque o seu sapato já agarrei. Pronto. Até beijou e... Beijei, beijei. Graças a Deus. Quando eu percebo que faço parte de um frisal. O nome que você pegaria, você já falou pra mim? Fui o quê? Então, respondeu. Mas, não foi assim que eu respondi. Amada, sem justificativa. Vou dizer. Ele riu. Vai, vem, vem, vem. Vai, vem, vem. Vai, vem, vem. Vai, vem, vem, vem. Silvio, que vai, vem. Vai, vem, vem. Ai, ai, gente. Não. Não. Eu sou o padre. Eu sou o padre. Eu sou o padre. Vai, vai. Nós estamos aqui nesse casamento. Isso. E agora eu quero saber. Eu sou explicando. Silvio, o quê? Você aceita casar com a Juliette e ter ela como sua esposa? Que nem diz o papai, senta aqui. Olhe! Teta! Tenta! 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 Vai, Tenta! Tenta! Vai, Tenta! Você aceita casar com o Fiuk e ter ele como seu esposo? Sem viu! Sim! 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 Agora eu quero saber. Será que tem alguém aqui presente? Que contra esse casamento fale agora que parece para sempre. Eu vou comprar, porque eu tenho que ir no bolo! Ai, fica com medo! Que mel é esse, Fiuk? Que mel é esse que essa família toda tem? Imagina aí, cara. Você chegava nos lugares do colégio, como as meninas queriam ser Fiukat? Eu sempre fui muito tímido, assim, então às vezes eu nem percebia. Até quando eu cheguei na casa, eu lembro que as meninas estavam falando Ah, a gente estava falando de você. Eu sou tão louco nesse negócio de maneira de perseguição, às vezes, entrando no Big Brother. Primeiro eu olhei para elas e falei, o que ela estava falando? Falando mal de mim. Estava me descendo além. Ai, Fiuk estava falando de você, eu já fiquei pensando, né? Pelo contrário, estávamos te esperando. Vai para entender o grau. Sim. O grau de loucura que às vezes acontece na minha cabeça. Mas ó, Fiuk, eu shippo esse trisal, viu? Não sei se você ali com a Juliette só, vocês dois, mas o trisal eu shippo. Não, eu confesso que eu shippo o trisal também. Quando eu não digo nada, mas minha cara fala para mim. Quem é que vai ficar feliz de te ver indo embora por aquela porta ali? Acho que pensando hoje nos últimos acontecimentos, a Camila. Camila? Por quê? Ah, porque a gente teve uma discussão, na verdade, ela se excedeu um pouco nas palavras ali comigo. A gente estava resolvendo um problema que era entre eu, Arthur, Gil, Caio e Fiuk. Sobre isso que o Gil acabou de citar e ela acabou trazendo uma temática nada a ver com o que a gente estava falando. Se excedendo até me desmoralizando, meu trabalho, falando coisas desnecessárias. Eu fiquei em choque, assim, porque foi totalmente diferente do que aconteceu ali na briga. E ela interpretou errado. Então ela foi falando, foi falando, foi falando, aí eu fui englinando meu pescoço e falei... Que briga foi essa que não foi comigo? Será que eu estou ouvindo direito? Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Mas depois ela mesma assumiu que deu uma viajada nas coisas. E a pessoa falar uma coisa diferente na sua frente... Aí eu fiquei em choque, falando, gente, eu não estou, não é possível, eu não estou acreditando. E a minha cara, ela não mente. Eu não consigo disfarçar a minha cara. Você é muito expressiva. Sou muito expressiva, não dá. Se eu não estou gostando de uma coisa, minha cara já muda. Consegue nem disfarçar. Não dá pra disfarçar, não dá. Se a gente fosse listar todos os memes que fizemos aqui nas redes sociais, com a carinha de Camila reagindo... Suas reações. Reagindo a coisas, às vezes, que não eram nem, né... Nem reagíveis. Eram coisas assim, sei lá, alguém cantando, soltei no ar, entendeu? E aí tinha umas reações de Camila. Minha cara tava lá. Mas quando alguém manda no jogo da Discord ali, ao vivo, uma mentira dessa, como é que vocês ficam? Sim, é horrível. É horrível, é horrível. Eu acho que no caso da Camila ali, ela lidou bem porque ela esperou, né, a Carol terminar de falar. E depois ela pediu a palavra pra falar, olha, não foi bem assim, foi assim, assim, assado. E lá no Big Brother tem uma vantagem, né, Bruno? As câmeras. Então, assim, pode mentir à vontade. Que o Brasil tá vendo! O Brasil tá vendo! Então, eu acho que se eu passasse por alguma incoerência dessa, eu ia falar, eu ia soltar esse bordão na hora. Eu ia falar assim, é isso, tá bom. Mano, olha, o Brasil tá vendo, tá gravado, depois a gente puxa a fita. Eu acho que a gente falou muito isso na edição. Agora, na vida real não é bem assim, né? A gente tem que lidar com a incoerência do tete a tete. Mas ali eu fiquei preocupada, porque eu falei, meu Deus, a eliminação dela foi na terça-feira e o jogo foi na segunda. Então, eu falei assim, não sei o que tá acontecendo lá fora. Se Carol Conká voltar, o pessoal aqui dentro da casa vai achar que eu sou uma mentirosa, vai achar que a versão dela é a real. Porque, de fato, algumas pessoas participaram da briga, não prestaram atenção no começo e já estavam ali meio que pro lado dela. Então, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, gente, se ela voltar, o pessoal vai achar que eu tô mentindo, que eu sou mentirosa e ela é o Deus aqui, não sei o quê. Traba lá fora. Então, o meu desespero foi por isso, porque eu odeio passar como mentirosa. Mas aí, quando ela saiu, você ficou mais tranquila nesse sentido. Aí, eu falei, ah, então tá tudo certo. Explicando as minhas lágrimas. Porque assim como ela acha que eu caço like, eu acho que ela caço também. Toda situação que acontece, ela chega pra dar um conselho, ela se coloca sempre como a protagonista da situação. Sarah tava triste, mas eu também já fui machucada, eu também já passei isso. Quando você quer consolar alguém, você não precisa sempre voltar pra você. Quando você chora... Quando eu cito a minha dor pode ser de exemplo, sabe? Tu nem seca as tuas lágrimas, então pra mim isso é café like. Tranquilo. Eu não seque porque eu sou maquiadora, aí se seca a borra. E aí, Ju? Nossa, aquele jogo da discórdia foi tenso, né? Você até falou assim, caramba, tudo desconfia de mim, até o meu choro. Esse dia você sofreu. Eu tô duvidando. Foi muito doloroso, principalmente vindo do Gil, que é uma pessoa que eu gostava muito lá dentro. Eu gosto muito. E aí, quando eu citava um exemplo das minhas... Tipo, eu tentava ajudar, ó, aconteceu isso comigo e deu certo, sei o quê. Era porque eu tava querendo falar sobre mim, mas na verdade eu tava querendo dizer, ó, deu certo. E das lágrimas, eu sou maquiadora e eu faço noiva. Então, quando ela chora, eu explico, ó, quando chorar você não arrasta, porque a lágrima vai borrar. Certíssimo. E aí, você tem que esperar secar e só dar uma batidinha e a maquiagem fica intacta. A verdade é que lá no Big Brother, tudo é motivo pra alguém achar alguma coisa, né, Ju? É. Então, você fica tentando achar motivos pra dizer, tá vindo, ó, não é tão verdadeiro assim, tá vindo, ó, nem enxugou a lágrima. E não é uma coisa que, né, não serve de argumento pra nada. Agora, eu vou falar um negócio, gente. Essa resposta na ponta da língua, Bruno. Nossa, não é possível. Ninguém nunca tinha te falado isso pra você ter essa resposta. Você falou muito na ponta da língua. Ninguém nunca questionou as minhas lágrimas, nunca. Ninguém nunca questionou. Não. Pois eu vou te dizer, Ju, você foi bem, viu? No time. Até porque, eu juro a vocês, eu sou durona pra chorar, muito. Eu não choro, eu choro muito de tristeza, mas assim, por exemplo, de alegria, de euforia, de emoção, não choro muito. Então, nem foi um deboche, não era querendo debochar, na verdade, era realmente isso. Não, realmente, explicando, porque eu achei necessário mexer em algo que era da minha profissão. Então, eu falei, não, é assim. Acabou sendo um deboche, eu aproveitei, mas a intenção era informar mesmo. Não entendi. Agora, aproveitando que você falou do Gil, vocês formaram ali o G3, você, Sara e Gil, ali no início. A gente torceu muito. A gente falava muito esse trio e, de repente, se desfez. Você entende agora o que aconteceu? Cara, eu não vi muita coisa, eu não sei explicar como foi a reação deles. Mas, na minha perspectiva, o Gil e a Sara, eles tinham uma parceria, uma lealdade antes de mim. E eu cheguei ali porque eu tava sozinha e fiz amizade com o Gil e a Sara. Veio junto e era divertido. A gente curtia nas festas, nos dávamos muito bem, brincávamos. Mas tinham coisas que a gente não concordava e eu tentava dar um toque aqui, um toque ali. Eles não gostavam, a Sara ainda mais, o Gil ainda escutava. E isso foi começando a rachar. E quando eu fui tendo outras afinidades, e aí eles não gostaram também. Enfim, aí acabou o diálogo e feliz para sempre, nos separamos. Aí se desfizeram feliz você, que a gente chorou muito. No nosso programa do Reencontro, você sentou ali do ladinho do Gil, conversou, até falou, Poxa, por que você não veio pro meu lado? Vocês estavam ali juntos nos bastidores. E com a Sara, você acha que esse trio aqui fora pode viver? É o que eu tô falando, eu não vi nada. Eu vi só meme, brincadeira, eu fui informada de poucas coisas. Eu converso com ela normal, eu acho ela uma pessoa boa, gosto. Mas de ser um trio, eu ainda preciso ver direitinho, porque eu não sei, eu tenho muito medo de... Eu me questionei tanto ali dentro, eu achei tanto que eu tava errada, que agora eu tô tentando... Dar uma freada. Dar uma freada na minha emoção, eu sou muito emocionada. Faz bem, faz bem. Mas ó, você arrasou no time da resposta, eu não teria uma resposta tão rápida na ponta da língua. E essa é a minha observação.